Salve, salve, gurizada do canal Diogo Z900, tamo ai no parador da rota do sol em terra de areia, acabamos de subir, dar um upgrade, testar a Z900 nas curvas, já vi que o troço é capetado, mas pra mim se acostumar legal com ela, nós vamos fazer mais uns treinamentos aqui, fazer mais uns videozinhos aí pro seu Fábio assistir, e as demais, vamos limpando os pneus aqui, agora vou dar uma descidinha meio na manha do ganso aqui, pra depois nós subir de novo enquanto não começa o movimento, movimento de volta de fim de semana, uma pisadinha no freio traseiro sempre no começo, pra dar uma esquentada mais ligeira nos pneus, e vamos aprendendo com o capira aí, e vamos que vamos, gurizada agora, vamos curtir a viagem aí, vamos curtir o passeio, KZ900, sem estresse e sem muita conversa, que é o bagulho aqui, fechar a viseira, tem que prestar atenção como sempre, conversemos mais daqui a pouco... vamos lá, 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 vamos lá O ruim é quando pega os carros na frente, aí estraga um pouco a descida ou a subida. A subida não estraga muito porque é muita pista dupla né. Tunelzinho, tem que cuidar, as vezes tem uma água na pista aqui, mesmo tanto seco. E aqui sai por uma curva, uma matadeira como se diz. Aí! 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 Não deitava tanto, cara, essa moto, mas ela deita bem mais que a 07, cara. Ela quase subia agora há pouco tempo aí. Chegou a marcar além da linha. Passou da linha do pneu, rapaz. Passou da beirada do pneu a deitada dela, cara. O bagulho é doido. Essa curvinha aqui é zica. A curvinha é muito top de fazer na subida. Na descida não é tanto. Tiozinho pifona. Rapaz, essa moto tem um freio motor, rapaz. Mas não precisa usar o frete. Tão poderoso que é o bagulho. E aí, Sander. Sander, Anderson. Sempre fugindo do capiroto aí pra dar uma casbanda na serra aqui, cara. Tem que combinar aí pra nós virmos juntos aqui pra brincar, cara. Não, só eu brincando sozinho aqui. Não tem graça, tio. Né, arboríte? Arboríte também, cara. Não quer saber de tomar um estrago lá. E parar de fazer rolê. Nanzinho é outro cagão também. Não vem pra cá. Tem que vir pra cá, Nanzinho, pra prender. Esse túnel aqui é o túnel que tem a curva mais medonha. O problema é quando vem carro na frente, eles não sabem que lá na frente a... A curva fecha em uma só pista. Ó. Tô dizendo que a curva é medonha. E tô dizendo que ela fecha numa pista só. É o lugar que mais dá acidente ali. Os caras vêm um do lado do outro e quando chega ali se embucha tudo. A curva é medonha. Ah, peguei muito trânsito na descida aqui. Ah, daí não rendeu, Carlos. Mas é isso aí, gurizada. O importante é... Ele tá na banda. Tá aproveitando. Agora eu vou descer lá embaixo na ponte lá. Pra tirar umas fotos com a... Com a Zé, cara. Aí depois eu subo de novo. 10 e 20 da manhã já, rapaz. O tempo não tá passando. O tempo voa. Pra quem não viu ainda não conhece. Acho que eu vou mostrar um lugarzinho aqui. Ah, muito trica. Pra que eu consiga passar aqui. Senão eu tenho que fazer uma volta lá na frente. O movimento tá descendo e tá subindo. Trazer que eu vou lá embaixo nessa ponte aqui. Passa um rio aqui. Passa um rio pequeno aqui. Lá embaixo dessa ponte aqui. Tirar umas fotos. Capiroto. É, vou ter que... Pera ali, ó. Fazer um manobritinho aqui. Mais pra frente. Quem é que entende o capiroto? Fazer um manobritinho. São tudo louco. Fazer um manobritinho na gíria do capiroto é... Fazer o retorno. Fazer a volta. Fazer um manobritinho. Estamos grandando de novo O movimentinho hoje vai ser zica Acesso a Casa do Rio Centro de Educação Ambiental Oh, chique do urtio Ainda bem que patrolaram aqui a estradinha pro Capira Tá piscando o bagulho aí pra vocês Onde é que esse capiroto se mete? Estrada de chão com a Z900 Ah, Zê, tu tem que aprender Nós aqui não tem essa Não tem muita barbada pra ti quando sai pro rolê não, cara Aí, ó, gurizada Que lugarzinho top isso aqui, cara Ah, eu acho top assim, ó No meio do nada, assim Olha aí, olha aí Ah, vou tomar uns banho aqui Depois eu sigo viagem, né, cara Olha aí, rapaz O bagulho é muito tri, cara O bagulho é tri demais da conta Agora deixa a moto cair dentro do Rio, Capiroto Isso aí, ó, gurizada Vai aí, que lugar tri, cara Tirar aquelas fotos, nincha Tá aí, ó Z900 Canal Diogo Z900 Quem puder se inscrever lá pra ajudar Vamos ajudar, vamos se inscrever É nóis Cambada de louco Capiroto da Z Aquele abraço Tirar umas fotos aqui pro Instagram Pode me seguir lá E vamos que vamos Fotinho pro Face Até o próximo vídeo Fui